queira apoiar o canal e receber recompensas seja membro no youtube e me ajude aí clique no botão mario é uma franquia que já se meteu em inúmeros gêneros seja jogos de corrida como o sul mario kart jogos educativos terríveis como mario's blessing jogos de perder a amizade e jogar o cumprimento a cada amigo como a série mario party a série de jogos como mario golf, tênis, futebol e beisebol e por ai vai o mario é literalmente a barbie girl do mundo dos games só que lá pelos anos 90 um gênero estava começando a ficar bem popular os jrpds vulgo jogos de roleplay com estilos japonês como final fantasy e dragon quest da vida feitos pela square e enix antes de se fugirem e virarem o lord que cria jogos desse gênero ai e vocês acham que a franquia mario iria ficar de fora de experimentar mais um jogo desse gênero ai? é claro que não, pois a nintendo decidiu chamar a square que criava os final fantasy da vida para fazer um novo jogo do amigo dudo e foi daí que obviamente acabou surgindo o super mario pg legend of the seven stars para o super nintendo e é desse jogo que iremos analisar hoje no vídeo mas antes de começar eu adoraria que vocês me dessem uma ajuda dando like no vídeo se inscrevendo no canal caso não se inscrito ativando o sininho para não perder vídeos assim como este além de compartilhar esse vídeo para mostrar para seus amigos sobre como é esse gênero enfim vamos lá antes de todo o comentário de análise do meu canal eu costumo falar sobre a história do jogo e apesar de ser um jogo do mario que histórias da franquia são geralmente vagas esse é um daqueles jogos da franquia que fazem uma exceção então senta que lá vem a ca... Peach está tranquilamente no jardim próximo a casa do mariano quando de repente tudo fica escuro aparece o bowser e captura o mario vê a cena e com a entrada a princesa de novo logo em seguida ele vai até o castelo do bowser entra lá e como de costume vai lá para resgatar a princesa acontece que o jogo começa justamente no cenário de uma das últimas fases da franquia mario que é o castelo desgraçado do copa lá você já começa a deparar com um sistema de batalha logo de cara com os soldados aí e um momento depois você encontra bowser em cima de um lustre e o raio da princesa amarrado numa corda aleatória e assim começa a primeira batalha do jogo com a princesa recomendando que você ataque a corrente em vez de atacar o bowser quando a corrente finalmente fica fraca bowser finalmente cai mas ele leva junto depois do próprio dar uma martelada na corrente de sua luminária a batalha poderia seguir em frente mas o mario fugiu do bowser e volta para resgatar a princesa quando de repente tudo começa a tremer absolutamente ninguém sabe qual é o motivo até que nos céus uma gigantesca espada simplesmente aparece e perfura o castelo ao mesmo tempo que sete estrelas misteriosas caem do céu mario dá um baita pulo esperado para fora do castelo e vai direto para o cano para sua casa encanada Toad entra lá e pergunta para o mario por que diabos ele não entrou pelo raio da porta logo em seguida mario vai de volta ao café do bowser e vê que aquela espada gigantona o exor fala que o exército de smiri chegou para dominar tudo e não admite a vinda de pessoas com bigodudo ele quebra a ponte e ferro o mario conta para o toad que a porcaria da ponta do café do bowser quebrou e eles vão ter que encontrar para o chanceler lá no reino dos fogumelos acontece que durante todo o trajeto o toad se atrapalha e o encanador vai ter que ficar esgatando o coitado de vários perigos que acontecem por ai inclusive um dos chefes de lá é os irmãos marreta o inimigo mais fiel da mãe da franquia mario que você fica orando para não levar um hit lá nos mario brothers de 1935 você derrota ele e acaba ganhando um martelo que você precisa equipar para se tornar uma arma poderosa para o mariano ai a entrar em motion on kingdom mario conta que não conseguiu salvar a princesa por causa de um espadão que entrou no castelo do rei copa e novamente o pedem para o mario resgatar ao sair do castelo o bigodudo repara que tem um ladrão ai que acabou roubando o jovem rapaz o mario sai do castelo e acaba se deparando com uma baita chuva com um chororô ai de um cara ai e encontra esse cara mesmo o malo que ele diz que é um sapo e entra juntamente com o encanador para tentar pegar a moeda sapo que o desgraçado do croco roubou já que mello precisa dessa moeda para comprar uma comida para o seu avô sapo depois de ficarem perambulando pelo beco finalmente encontram o coco derrotam ele e recuperam a moeda verde eles finalmente voltam para o reino dos cogumelos epai amado um furacão que aconteceu aqui né porque tem um monte de inimigos ai começando a atacar absolutamente o reino mario precisa de ter vários desses ai que estão atacando esse negócio e ajudar os toads a se livrarem desses bichos no caso que fica pulando e causando confusão para todo canto o encanador e o suposto sapo entram no castelo para saberem o que está rolando até que encontram o mac o líder da gangue ai que conta sobre o plano do smith na dominação do mundo onde o mario vive uma baita de uma batalha começa entre mac e seus comparsas eles conseguem derrotar e mario acaba obtendo uma das estrelas que caíram no céu o chanceler dessa vez além de querer crescer a princesa também quer que o mario acabe com os planos da gangue desse novo nemesis eu vou pular uma boa parte da história para vocês por acontecer o monge meme maker sabe e acredito que seria melhor vocês vissem a história do jogo principal pra vocês se surpreenderem melhor e tal agora eu vou falar sobre o personagem geno antes era apenas o boneco mas uma das estrelinhas entrou no copias boneco com a função de reparar os estragos que o smith fez em quebrar a star old que para recuperar ela é necessário pegar todas as 7 estrelas lendárias que estão por ai e assim ele se alia ao grupo do mario para derrotar essa gangue absurda pois é o bowser não é o vilão dessa vez tanto que momentos mais tardes o bowser se vê obrigado a se aliar com o mario pois a gangue de smith simplesmente derrotou toda a sua tropa apesar que o ego do lagartão é tão grande que ele disse que foi o mario que entrou para a tropa dele olha só que safado e agora os dois vão ter que resgatar a princesa é isso mesmo Mario e Bowser juntos com apenas um objetivo pois o booster esse cara todo desengonçado simplesmente raptou ela depois que a Peach caiu na torre dele trancando ela na torre para que assim ele se case com ela olha que treta hein e essa parte que a gente nota o quão bizarro a situação chegou o castelo dele também é todo bizarro e cheio de bombas e snifts por ai e o próprio booster é um cara bizarro demais tem toda uma família dele só que mano olha para a cara desse bicho se curtequinho o cara não parece que foi para a escola nunca e é até mais grosso que o bowser e também é bem burro sabe burro mesmo burro 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 e em ás de protesto Mario e Bowser interrompem o casamento que ia ter entre ele e a princesa glória a Deus só que os chefes cozinheiros que ficaram um milhão de horas fazendo bolo ficaram tão pistola que simplesmente começaram a batalhar com o pessoal isso até que o bolo começou a magicamente se mover e o bolo é o inimigo de batalha absurdamente forte isso é até que o raio do booster que estava morrendo de fome decidiu comer bolo e derrota o bicho fortão na nossa frente a cerimônia se encerra Peach não se casa e Bowser dá um beijão na bochecha do Mario isso mesmo sem querer mas ok agora o objetivo em comum de toda a gangue do Mario é simples pegar todas as sete estrelas lendárias e derrotar a gangue do Smeere bem poderia mudar o nome disso pra Super Mario RPG um inimigo agora é outro né e só pra reafirmar aqui geralmente sou aquele cara que não prefere falar spoilers em stories que acontece durante o jogo então eu to pulando muita coisa pra vocês verem e se divertirem quando pegarem o jogo em mãos então sim aconteceu muita coisa durante esse rolê todo mas sério a história do jogo é muito boa geralmente uma história de um jogo de JRPG é um baita rolê como vocês acabaram de ver esse jogo tem 20 horas de duração então isso ai foi só um resumo sem grandes spoilers agora é hora de eu falar sobre a gameplay do game o jogo tem batalhas que funcionam por tudo em que o inimigo tem que esperar você atacar ele e vice versa como toda uma estratégia para fazer bom das mecânicas de ataque como pontos fracos saber defender na hora certa para perder menos HP's que são esses poderes de coração ai do jogo além de que você precisa clicar mais uma vez no botão as pernintendo durante o momento sincronizado para dar um ataque mais crítico ao inimigo do jogo oferecendo ainda mais ação no game além de que existem poderes especiais que são desde ataques até coisas que recuperam vida ganhar ataque e defesa até ressuscitar seus amigos que tiveram o HP zerado os inimigos do jogo eles não aparecem aleatoralmente como no final fantasy da vida já que dá para ver eles pelo cenário antes de você batalhar e cada inimigo possui um grupo deles para você atacar vencendo eles você pode até ganhar experiência e moedas necessárias para você avançar de nível e comprar itens como todo bom e velho RPG por ser uma RPG do Mario ele também possui elementos de plataforma pois o Mario por exemplo pode ficar pulando por todo certo canto do cenário dando para entrar em canos pegar moedas pulando em canas para pegar ainda mais itens e demais segredos então mesmo ele sendo um GRPG ele tem fortíssima alma com os jogos do encanador é satisfatório também ficar equipando novos itens para seus amigos sempre tendo uma animação de batalha diferenciada com cada arma que os personagens usam desde matelos, bofetadas e os pratos absurdos na casa das inimigas o game também conta com momentos de variedade como alguns minigames durante o game como o desafio do rio que você precisa ficar coletando moedas em uma cachoeira até o momento em que você precisa ficar navegando por barris e evitando cair por lá é uma diversão absurda o mesmo vale para a parte em que você entra nele dos ioshis e você tem que fazer uma corrida contra bot o ioshis do mal que se acha o maior al e você pode entrar nessa competição e ainda cavagar com o dinossauro por essa região bem daora né você pode até nem ser fã de GRPG mas eu tenho certeza que esse jogo pode ir entre inter tem muita variedade mesmo e a maior cereja do bolo em si é a mistura de elementos de plataformas com GRPG que faz dele parecer ser um autentico jogo do Mario isso é coisa que nem a outra série do Mario como a de spot conseguiram fazer mas Super Mario RPG conseguiu fazer isso com maestria agora falando de maestria seria um enorme pecado eu ficar aqui comentando sobre o jogo sem citar a parte gráfica dele que é um show a parte é um daqueles jogos para Nintendo que utilizam os gráficos 3D pré-renderizados assim como foi em Donkey Kong Country o exemplo mais famoso de jogo que já fez isso só que a diferença é que em vez de ser um jogo de jogabilidade em 2D ele é todo isométrico geralmente parecendo que você está jogando um jogo 3D da franquia e o próprio conta com a ajuda de um chip especial chamado SA-1 que foi inserido dentro do cartucho Super Nintendo para atender a demanda gráfica do jogo tipo ele é um jogo realmente pesado para o console e uma coisa curiosa também é o fato de que esse jogo da Super Nintendo que segue uma direção de por sprites feitos com modelos pré-enderizados é que por algum motivo a conversão para pixel art fica muito mais bonita do que o modelo 3D original porque o modelo 3D original desse jogo em si é feio mas é feio de um jeito tipo olha pra capa desse jogo os modelos do Mario e do Bowser assustam bastante e não se parecem nada com o pixel que está lá no jogo parece que o in-game eles ficaram muito mais bonitos pois o modelo 3D original é simplesmente feio, redondo e desengonçado e acaba que a limitação Super Nintendo foi responsável por deixar esse game ainda mais bonito pois imagina se todos os sprites do jogo fossem HD olha só a desgraça que ia ser né vai amado mas tirando essa questão de sprites feios tem uma coisa que eu acho bastante estranha em Super Mario RPG é que de vez em quando aparece inimigos que não tem absolutamente nada a ver com o design da franquia Mario alguns até ficaram surrealistas demais e fica uma coisa muito esquisitona de ver mas eu dou perdão pois esse foi o primeiro jogo do Mario do gênero e ainda foi feito por uma equipe diferente da padrão agora se tem uma coisa que eu acho extremamente satisfatória também é sobre toda a parte sonora do jogo se é pé a trilha sonora ou pelos efeitos em si que mano do céu ficar ouvindo esse jogo ou ficar vendo o gameplay do jogo é uma experiência tão satisfatória pros ouvidos que vocês não fazem ideia sabe inclusive o anúncio do seja membro que eu boto no canal MPJ usa alguns efeitos desse primeiro RPG escuta ai vai a trilha sonora foi feita pela majestosa da Yoyoko Shimomura famosa pelas trilhas de Kingdom Hearts e de jogos de RPG do Mario que surgiram depois desse ela simplesmente fez uma bruxaria com sons pelo Nintendo que assusta bastante eu inclusive fico ouvindo umas músicas do jogo até hoje uma das mais famosas e que o povo curte é a Forest Maze a música que toca no labirinto da floresta onde você encontra o gênero pela primeira vez essa trilha é até a leita uma das melhores músicas de videogame mas não só essa como também várias outras tipo mesmo se você não for jogar o jogo por favor não deixe de conferir a trilha sonora dela que é espetacular demais a música fight against the armor boss dá uma vontade absurda de ficar dançando ela enquanto você fica batalhando com o vultifão é um treco meio carnavalesco mas bem caótico tipo bom demais mesmo aliás tenho que lembrar pra vocês que quem criou esse jogo foi a Square a mesma que resolveu os final fantasy da vida e adivinha só o que eles colocaram no jogo como easter egg um inimigo que simplesmente parece que veio dessa franquia primeiro ele começa a tocar uma música de batalha de chefão de final fantasy 4 segundo que mano o sprite desse inimigo chamado coolax é um treco super detalhado que realmente parece que veio dessa franquia e mais essa é disparada a batalha mais difícil do jogo inteiro então fique preparado porque você vai passar muito perrego ah e é verdade eu quero nesse vídeo dedicar um tempo especial para falar sobre o personagem Geno só que quem vai falar sobre ele é o maior fã dele aqui no Brasil o bicho chamado Alessandro Magalhães do conhecendo e desvendando jogos é com você e aí pessoal tudo beleza como vocês me conhecem eu sou bastante fã e devoto do nosso deus Geno inclusive eu até já fiz cosplay dele e claro sou um super fã de Super Mario RPG eu sempre digo que é o jogo mais importante da minha vida e hoje eu estou muito feliz de estar aqui a convite do meu amigo MP Jorge para contar mais sobre esse personagem a começar que o Geno em si não se chama Geno mas sim coração, nota musical, exclamação e interrogação só que como isso não dá para se pronunciar direito ele mesmo adotou o nome do boneco do Gas um garotinho que vive em Rosetown e é bastante fã do Mario e seus amigos e tem até bonequinhos deles também antes do Geno ser aquilo que a gente conhece hoje com o design atual ele passou por várias mudanças e um dos concept arts mostra um boneco de capa ainda mais larga um corpo mais simples e usando uma gigantesca espada outro já mostra ele ainda com a espada com um corpo mais parecido com o de um guerreiro com perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau ou talvez uma máscara, eu não sei o que raios é isso na verdade o próximo design se parece mais com um guerreiro o corpo já está bem mais definido com detalhes finos e lembrando até personagens de Final Fantasy e um design que lembra bastante o Sonic moderno com uma cabeleira bem similar a do Ouriço Azul antes mesmo do design do Sonic moderno surgir até dá pra ouvir um live and learn de longe só de ver esse design já esse daí lembra ainda mais um personagem de Final Fantasy assim como o outro mas ainda muito diferente dos outros e o Geno continua usando a bendita espada como sempre podem ter certeza se ele tivesse ficado com essa espada no design final ele já estaria no Smash Bros desde o Brawl mas no design final tudo acabou ficando absurdamente diferente deixando a capa do personagem e tirando a espada que fazia ele parecer um personagem de Final Fantasy já que suas armas no jogo são as que ele atira pelos braços e as que se transforma Geno é um personagem bastante querido por quem já jogou o Super Mario RPG só que ele infelizmente apareceu pouquíssimas vezes em demais jogos do Mario e uma delas foi em um minigame em Mario & Luigi Super Star Saga do Game Boy Advance, outro JRPG mas ele aparece só pra dar as regras mesmo e no finalzinho até fala lá que ele é propriedade da Square Enix inclusive no remake de 3DS do jogo ele foi totalmente capado o que me deixou muito triste na franquia Super Smash Bros tanto no quarto jogo lançado pra 3DS e Wii U e no Ultimate do Switch ele apareceu apenas como uma roupa para Miss Lutadores e por enquanto ele não teve nenhuma apaglição como personagem próprio no jogo e de acordo com entrevistas do Sakurai era pra ele ter entrado no Smash de verdade desde o Brawl mas acabou sendo descartado por motivos desconhecidos infelizmente mas eu chuto que isso aí é frescura da Square mas ainda estamos todos na torcida pra que a Nintendo e a Square Enix também tem mais uma justiça pra esse que é um dos personagens mais memoráveis da franquia Mario mesmo ele nunca mais tendo aparecido em um game da série principal e enquanto esse dia não chega, todos nós estaremos louvando pelo nosso Deus Geno o senhor de todas as coisas e é isso pessoal, essa foi minha rápida participação lembrem-se que eu estou sempre lá no canal conhecendo e desvendando jogos com várias histórias e curiosidades e no canal Alexandro Magalhães com live todas as semanas inclusive o MBJ de vez em quando dá umas passadinhas lá confiram depois que terminar esse vídeo aqui um abraço pra todo mundo e até mais Obrigado aí bicho chamado Magalhães Super Mario RPG pra mim é um dos jogos mais memoráveis da minha vida e foi graças a esse jogo que a franquia Mario seguiu fazendo outras séries de JRPG como foi com os primeiros Paper Mario e também com toda a série Mario Luigi foi graças a esse jogo que comecei a ter interesse no jogo do gênero como foi com Earthbound e os Final Fantasy da vida pois meio que eu cresci com a franquia Mario e graças a variedade da franquia acabou me despedindo interesse em vários tipos de jogos diferentes também é meio triste saber que passou muito tempo sem que a Nintendo com a Square Enix fizesse uma parceria para criar um jogo desse gênero na franquia Mario mais uma vez e espero ver que esse dia aconteça pois ambas possuem mentes criativas capazes de criar algo tão magnífico quanto isso o jogo está disponível atualmente nas shops do Wii U e New 3DS no dia em que esse vídeo foi gravado não teve um ransomware de Mario RPG para o Nintendo Switch mas visto que ele também demorou para chegar a plataformas citadas acredito que é necessário paciência para que ele finalmente chegue no console mais recente da Nintendo um detalhe muito interessante sobre o jogo é que por conta do chip SA-1 que dava mais poder ao Super Nintendo o game foi muito difícil de se piratear por conta disso você só encontrava fitas originais dele por aí com preço bem elevado então muitas pessoas como eu conheceram o jogo através de emulação já que antigamente a acesibilidade de jogos era muito baixa atualmente eu consegui o jogo no Virtual Console do Wii U já que ele mesmo sendo um console esquecido pela Nintendo tem um riquíssimo acervo de jogos retro e é isso essa foi a review do maravilhoso Super Mario RPG se ele vale a pena jogar é óbvio que sim sério mesmo e se vocês também gostaram do vídeo clica no gostei não esqueça de se inscrever no canal MBJ ative o sininho para que você não pega nenhum vídeo assim como esse compartilha o vídeo com os seus amigos para mostrar como tá como é esse jogo aí sabe e se você quer apoiar o canal e ainda receber recompensas seja membro no YouTube mas então é isso aqui fala MBJ a gente se vê em um próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.